Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês da Maggi Reagindo a Caneque. Espero muito que vocês gostem, deixe seu joinha, também faça sua inscrição e seu comentário, também é muito importante para mim. Então, sem demora, vamos para o Rect. Lembrando que esse foi pedido de vocês inscritos, então se ele bater mil likes, eu trarei a parte 2. E aí Aşk deniz gören evdeki teras mı? Yine kalmışım gece bir başına, bir başına girdim yılbaşına, dönmüşüm vaktim en başına, sarıldım bazen de yanmışım. Aşk deniz gören evdeki teras mı? Aşk deniz gören evdeki teras mı? Aşk deniz gören evdeki teras mi? Aşk deniz gören evdeki teras mı? Ele te mata soca, 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 sem muita preocupação, ele te mata soca, 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 sem muita preocupação, ele te mata soca, 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 sem muita preocupação, ele te mata soca, 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 sem muita preocupação, ele te mata soca, 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 soca Música Música O que é isso? 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 O que é isso?